O Ministério da Saúde do Líbano informou nesta quinta-feira que os ataques israelenses em 24 horas mataram 37 pessoas e feriram 151. O Exército de Israel prometeu nesta quinta que vai continuar desferindo o que chamou de duros golpes contra o Hezbollah no Líbano, onde suas tropas estão envolvidas em combates terrestres apoiados por ataques aéreos contra membros do movimento selamista. Após uma campanha de bombardeios intensos contra a organização pró-iraniana, o exército israelense iniciou na segunda-feira incursões terrestres em várias cidades do sul, um dos redutos do Hezbollah. As operações abateram vários líderes do Hezbollah e deixaram mais de mil mortos em todo o Líbano, segundo as autoridades libanesas. O Exército de Israel afirmou que a aviação atacou nesta quinta o quartel-general da inteligência do movimento nas proximidades da capital libanesa. O Hezbollah divulgou que um ataque atingiu um depósito perto do aeroporto de Beirute, Uma fonte próxima do movimento informou na noite desta quinta-feira que até 11 bombardeios consecutivos ocorreram no sul da capital.